Mamãe, seja bem-vinda a Mura Baby Ano Novo, bebê novo e você precisa fazer suas compras, um enxovol completo pro seu bebê em uma das maiores lojas da América Latina. Tem tudo pro seu bebê, tem carrinhos, bolsas, malas, frasqueiras, puricultura leve e pesada e olha só, preço muito bom. Começando, gente, tem mijão de malha R$ 3,49, bora de malha R$ 5,99, mijão de malha R$ 5,99, shorts de malha R$ 6,99, bora e suedine R$ 7,99, mijão e suedine R$ 7,99, bora estampado e mijão estampado R$ 9,99, tem banho de sol também por R$ 9,99, macacão comprido R$ 19,99 e tem mais, vem comigo. E aqui no andar de cima tem o melhor da novelaria infantil em um único lugar, são 50 quartos montados e decorados e tudo que você está vendo pode estar no quarto do seu bebê. Cortina, papel de parede, kit de berço, eles têm um ateliê próprio que com certeza vai deixar o quarto do seu bebê personalizado, infinitas poltronas pra você, sala de projetos com arquitetos de plantão, essa mega loja tem duas entradas, Maria Marcolina 118 e Visconde de Abaite 63 colado no estacionamento que é conveniado.